Elogiado cá dentro e lá fora, pela forma como decidiu colaborar com o Governo no combate à Covid-19, o líder da oposição cedo se mostrou disponível para aprovar ou viabilizar o orçamento suplementar. O desconfinamento não tem estado a correr da melhor maneira e as críticas à Autoridade da Saúde e ao próprio Executivo começaram a fazer-se ouvir. Aproxima-se o momento em que o país vai ter de definir o caminho com que quer relançar a economia. O PSD já apresentou a sua proposta. O que vai pesar mais a partir deste momento? A afirmação da alternativa social-democrata ou a necessidade de garantir a estabilidade política essencial para dar ao país condições de sair desta crise? O convidado do Gente de Conta é esta semana Rui Rio. Viva! Muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Depois do relativo sucesso que foi o combate à pandemia, em que foi possível evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde, estava à espera que a fase de desconfinamento revelasse uma situação tão complicada em Lisboa, essencialmente nos conselhos limítrofos, e a que fica a dever-se, em sua opinião, este passo mal. Olá, boa noite. Portanto, efetivamente a primeira fase correu bem, e acho que correu bem naturalmente por a ação do poder político, mas muito também por a ação das pessoas. As pessoas começaram a ir para casa ainda antes de haver as determinações por parte do poder político para ficarem em casa. E portanto, há aqui uma repartição, e a césito inicial há uma repartição dos louros de parte a parte. Agora, eu acho que há uma repartição do contrário dos louros, não sei dizer o que é que é o contrário dos louros, mas claro, também de parte a parte. Por um lado, o Governo atrasou-se na reação que deveria ter aqui na área metropolitana de Lisboa, mas por outro lado também as pessoas aqui deixaram de ter o comportamento que tiveram no início. E portanto, mesmo que agora, depois das medidas que o Governo tomou, nós temos relatos que em Lisboa as pessoas aparecem mais juntas, em determinados bares, em determinados cafés. Mas isso também se viu, Rui Rio, noutros locais do país, no Algarve, ou no Norte, no Porto e em Braga, festas com jovens. Viu, mas eu penso que é mais aqui, sinceramente, porque senão o resultado não era esse. Aqui, deixe-me dizer, os técnicos decidem a lutação com que os transportes públicos devem andar para diminuir o risco, mas não decidem que frota é que deve existir, a quantidade de autocarros e de motoristas. Também decidem que quantidade de pessoas pode estar num ajuntamento, mas não são eles que decidem que vai haver a Liga dos Campeões em Lisboa. A pergunta é onde é que acaba a responsabilidade dos cidadãos ou dos técnicos de saúde que têm que dar informação, e o senhor esta semana criticou também os técnicos de saúde e começa a responsabilidade política. Bom, responsabilidade política começa no princípio e acaba no fim, é sempre responsabilidade política. Agora nós temos de ver as condições em que as pessoas estão a trabalhar. A responsabilidade é do Governo, ponto. Agora vamos para atenuantes, digamos assim. Para não dizer que é toda e só do Governo. Efetivamente, a capacidade técnica demonstrada pela Direção-Geral de Saúde não foi a melhor ao longo de todo este processo, não é só agora, ao longo de todo este processo, ponto um. Ponto dois, eu acho que o comportamento da população foi exemplar no início e agora, por saturação eventualmente, não está a ser da mesma forma que foi no início, adequadamente às regras. Porque no início é fica em casa, ponto e acabou, agora não tem que ficar em casa, pode juntar até 20 ou juntar até 10 e em muitas circunstâncias junta mais de 20 e junta mais de 10. Aquilo que eu entendo pelos relatos que me chegam é que em determinados bairros de Lisboa, Lisboa não é Lisboa cidade, enfim. Paragnesia, Madora, Cintos, Alouros. Esse, digamos assim, esse menor rigor no cumprimento das regras é maior que noutros sítios, sem prejuízo de haver um fenómeno aqui ou um fenómeno acolá. Mas também devo-lhe dizer que o pior que eu vi em tudo isto, o pior que eu vi foi na Inglaterra, quando o Liverpool ganha o campeonato, aquelas imagens são uma coisa desastrosa. Em Portugal não há nada disso, graças a Deus. Não há, vamos ver, porque ainda não há campeão. Veremos quando houver campeão. O senhor participa nas reuniões no Infarmed, sentiu que os técnicos não foram capazes de responder às expectativas que os políticos tinham da informação que necessitavam? Sim, o que eu acho é o seguinte, as primeiras reuniões, particularmente as primeiras duas reuniões no Infarmed, foram reuniões relevantes na exata medida em que nós todos sabíamos muito pouco de epidemias, de pandemias, disto e aquilo. Portanto, foi a explicação da situação e foram extraordinariamente úteis para quem a elas assistiu. A partir dessa altura, digamos aí, da segunda reunião, aquilo começou a ser um pouco mais do mesmo, inclusive há momentos em que são uns gráficos atrás dos outros com tanta velocidade que nem as pessoas que estão a assistir, todas, penso eu, não têm sequer tempo de absorver mesmo aquilo que o gráfico não está a mostrar. E muitas vezes não tenha o encadeamento mais lógico e tal. E portanto, eu devo confessar que as reuniões, as últimas reuniões do Infarmed, começam a ter pouca utilidade, não é? E portanto, eu admito que a dada altura aquelas reuniões e quem está presente, as primeiras estive mesmo lá, depois é por, como membro do Conselho de Estado, consigo ver por videoconferência, realmente a utilidade para mim tem sido cada vez menor e então depois na segunda parte, quando se dá a voz às pessoas para fazerem perguntas, então aí a utilidade ainda é menor. Portanto, ou aquelas reuniões efetivamente, começam por dar uma fotografia muito objetiva e curta, não é? Muita coisa. E a seguir, os conselhos técnicos para isso, e aí são de grande utilidade e nós que estamos a assistir, podemos dar, e eu que quero ajudar e quero colaborar e quero cooperar com o combate à pandemia. Percebo que o Governo tem de tomar estas posições e se são difíceis eu apoio para poder tomar, digamos assim, ou então se sai dali e não se percebe bem então o que é que se faz, bem, eu se fosse o Governo tinha mais dificuldade em dizer o quê? E como posição, mesmo com vontade de cooperar, mas cooperar em quê e como? Estamos a falar agora da relação daquilo que são as reuniões do Enfermed. A informação do Enfermed, sim. Mas ao outro propósito, o Presidente da Câmara de Lisboa foi muito crítico em relação ao combate que está a ser travado em Lisboa, apontando o dedo às fias regionais e num primeiro momento que depois retificou também ao Ministério da Saúde. O seu Vice-Presidente, David Justino, na TSEF a meio desta semana, falou de uma confusão que permite transformar uma pandemia quase num pandemónio e sentenciou que há muito tempo que a Ministra da Saúde não riu nas condições para continuar no cargo. Está de acordo? Márcio da família já não tem condições de continuar no cargo? É sim, eu estou de acordo num aspecto quando o professor David Justino diz que a Ministra da Saúde não tem condições. A forma como diz é a forma como eu entendo que devemos dizer quando assim achamos. E não, a rua deve ser demitida, não tem lugar, eu acho que isso nunca fiz, nem sei fazer. Pois, 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 pois. Diz-se coisa igual ao que disse David Justino a propósito do Ministro das Finanças, que disse que não tinha condições e que se fosse Primeiro-Ministro eu já tinha dito. Pergunta-lhe se fosse Primeiro-Ministro, Marta Temito estaria no Governo? Eu, para mim, quando aconteceu aquilo com o professor Mário Centeno, era claro que se fosse Primeiro-Ministro assim não podia ser. E na prática assim foi, foram mais 15 dias e foi embora, não é? Quer dizer... Foi decidido naquela altura. É, na prática assim foi. Relativamente à Ministra Marta Temito, eu percebo as palavras do Vice-Presidente, do professor David Justino, mas, apesar de tudo, não considero que seja tão evidente quanto aquilo que era no caso do Mário Centeno. No caso do professor Mário Centeno era mesmo um choque entre ele e o Primeiro-Ministro. Mas não precisam ser iguais. Aqui é uma questão... Aqui foi... Pode ser até mais grave. Pode ser mais grave. Houve um pequeno choque no Infarmed, não é? Mas não foi da dimensão. Portanto, o Primeiro-Ministro terá de avaliar se efetivamente pode contar, se acha que deve contar ou não deve contar com o Ministro da Saúde. Eu vou-lhe fazer a pergunta novamente, recuando ao tempo em que falou sobre o Ministro Mário Centeno. Se fosse Primeiro-Ministro, Marta Temito continuava a ser Ministra da Saúde? Precisava de obter mais informações relativamente àquilo que é a sintonia entre ela e os serviços para tomar essa decisão. Que não tem funcionado bem? Não tem. Que a pandemia está à beira do pandemónio? É verdade. Agora, dizer-me assim, da mesma forma tão certa como eu disse quando foi do professor Mário Centeno, não consigo dizer. Mas que tinha de ser avaliado? Tinha. Ao mesmo tempo que fazemos este combate à pandemia, estamos obrigados a combater a crise económica e social, aprovado o orçamento suplementar. Nós estamos a gravar esta entrevista no dia anterior e ao ser aprovado na Assembleia da República com a viabilização do PSD. Rui Rio desde cedo fez questão de salientar que seria uma desgraça para o país não poder contar com este instrumento para acudir a problemas que são urgentes. O PSD, entretanto, já tinha apresentado no início do mês anterior um programa que aposta sobretudo em medidas de incentivo fiscal com o objetivo de melhorar o saldo externo, aumentar as exportações, aumentar o investimento externo, reduzir a dívida pública. Com o déficit a atingir níveis que vão ser outra vez catastróficos ou insustentáveis, para não ser tão catastróficos, quando é que o país vai ter capacidade de reduzir impostos como instrumento para promover o crescimento económico. Acredita que isso pode acontecer no próximo orçamento? Da forma como nós propusemos a redução dos impostos, não. Porque a nossa, a forma como propusemos a redução dos impostos era assim, a economia tem este tamanho e para o ano vai crescer, vai ter este tamanho. Portanto, isto é um excedente que nós temos. Parte deste excedente vamos utilizar na redução de impostos. Esse excedente não existe. Esse excedente não existe, ou seja, a economia não cresce. Quando o PSD apresentou já havia pandemia. Quando o PSD apresentou... Ah, não, não, sim, 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 não. Não, mas eu estou a dizer a nossa proposta, a proposta deste Orçamento de Estado de 2020, que propunhamos reduções já, e no nosso programa, no nosso programa eleitoral, em Outubro. Agora não, com certeza, agora é diferente, não propusemos redução de impostos, a não ser ali um coisinho simbólico, não propusemos. E por isso eu lhe estou a dizer, aquilo que é o nosso objetivo fundamental das eleições legislativas, antes da pandemia, não é a mesma coisa. Não é possível, já não existe. No nível da eletricidade, nós no Orçamento de 2020 propusemos a redução do nível da eletricidade, e agora no Orçamento de Suplementar houve uma proposta igual, nós estamos contra, maior parte das pessoas dirão, maior parte das pessoas dirão, são incoerentes, abrem os jornais, são incoerentes. Não, as circunstâncias mudaram, hoje as coisas não são, nós não somos aí responsáveis. Portanto, uma redução de impostos, da forma como nós gostaríamos e propusemos, tão cedo não é possível. É possível, no quadro do relançamento económico, é possível, em alguns aspectos, a estratégia ser ajustamentos nos impostos para baixo, é desejável que assim seja. Agora nunca com o significado real que nós pretendíamos. Isto é verdade, não vamos estar aqui a mentir. O PCP anunciou que votava contra este Orçamento de Suplementar, diria que isso empurra ainda mais o PS para ter que negociar com o PSD o Orçamento de 2021. Vai ser mais exigente? Tem alguma linha vermelha definida na sua cabeça sobre o que é que vai exigir ao PS para se precisar do PSD para aprovar o Orçamento. Sim, é evidente que não tem uma coisa a ver com a outra. Orçamento de 2020, Orçamento de Suplementar, Orçamento de 2021, são três coisas diferentes, não é? O Orçamento de 2020 é um Orçamento normalíssimo, o Orçamento de Suplementar, mas faça aqui o que é a nossa postura. O Orçamento de Suplementar também é muito diferente, mas é dar ao Governo os instrumentos fundamentais para, enfim, apoiar as pessoas no quadro da pandemia, têm algumas opções políticas, uma ou outra que nós não tomaria, mas tem, mas eu não vou estragar por uma coisa menor aquilo que é maior. Uma urgência. Não faço isso. O PCP faz isso por tática, dá-lhe jeito, diz, claro, não estou para cá para isso, não há táticas, é aquilo que o país precisa. E aquilo que o país precisa, Orçamento de Suplementar, ou era uma desgraça completa e eu manifestamente não podia, ou não sendo assim, e não é, porque razão estar aqui, criar dificuldade. Isso que está a dizer aplica-se para 2021. Portugal vai presidir a União Europeia, vai ser necessário ter um Orçamento aprovado, ainda por cima, um Orçamento que vai ter milhares de milhões que vai ser preciso aplicar na economia. E agora vamos para 2021, que é diferente de 20 e é diferente do Suplementar. Não é como no Suplementar. Não vou chegar e dizer assim, façam lá mais ou menos como quiserem, desde que cumpram aqui os parâmetros fundamentais e o apoio. Não, porque é diferente. Agora, também não é igual ao 2020, na exata medida em que está condicionado por tudo isso que está a dizer. Por tudo o que foi o ano de 2020 e ainda, também por esse aspecto que está a dizer, e é verdade, é que a partir do dia 1 de janeiro, Portugal presida a União Europeia. Desde ontem presida a Alemanha, terminará a 31 de dezembro e depois presidimos nós. E, portanto, esse é um parâmetro da equação que nós também temos de ter em atenção. Agora, isto está longe de significar que nós nos assumimos a nós como parceiro do Governo para resolver os problemas do país. Não. Porquê? Porque este Governo, acima de tudo, tem como parceiros para resolver o problema do país, na ótica deles, o Bloco de Esquerda e o PCP. Começa a deixar de estar, faço a pergunta, neste sentido. Se o PS se aproximar do PSD, no sentido de que é preciso, além de um orçamento para 2021, ter uma estratégia para retirar Portugal da crise e, portanto, haverá milhares de milhões de euros que vêm da União Europeia, quer por subvenções, quer por empréstimos que vão começar a ser aplicados a partir do próximo ano. O PSD estará disponível para fazer essa aproximação? Não lhe consigo responder em concreto, mas consigo responder o ponto de partida, porque tudo isso não conheço. E o ponto de partida é este. Tal como foi em 2020, mas particularmente no suplementar, o nosso ponto de partida é o interesse nacional. Portanto, aquilo que um PSD é presidido por mim nunca por há em causa é o interesse nacional, ainda que se possa prejudicar a si próprio. E, portanto, é com esse espírito que vamos para 2021. Mas, ao mesmo tempo, com o espírito, ou com a realidade, sabemos que nós estamos perante um governo que é um governo ligado à denominada geringonça. É diferente, já não há um papel escrito, as coisas não estão como quando eu cheguei à liderança do partido, mas não deixam de estar assim. E o primeiro-ministro já disse, muitas vezes, mesmo depois de outubro, das últimas eleições, que os parceiros preferenciais são aqueles dois. Sendo que, inclusive, agora até só precisa de um. Não é? Portanto, temos o trabalho relativamente facilitado. Outra pergunta. No próximo orçamento e no que segue, esta coligação negativa, um nome infeliz dado às coligações que não incluem o partido que está no governo, é só porque não inclui o partido que está no governo, seja ele qual for, se tivesse lá o PSD. Há coligações negativas, mas isso não é. Mas, no futuro próximo, é preciso ir mais longe do que isso. Muitas vezes estas coligações desfazem-se porque os partidos ou recuam, os partidos fazem as propostas, ou o próprio governo, como aconteceu agora em relação ao PSD, e aos sócios-gerentes, aproxima-se o partido de governo de alguém para poder aprovar. O governo de salvação nacional, como um dia lhe chamou, implica que o PS tenha que definir se recentra a sua ação política e se aproxima do PSD, ou se mantém a viragem à esquerda? Implica isso o futuro próximo? Eu acho que o PS tem por obrigação, mais ou menos, entre aspas, procurar essa salvação nacional com aquilo que considerou os seus parceiros naturais, mais naturais, que é o Bloco de Esquerda e o PCP. Um ou outro, ou os dois, como ele quiser. Isto é o que eu acho que é absolutamente normal. Do lado do PSD, aquilo que eu disse é que deve ser um governo de salvação nacional e deve. A situação do país está de uma tal maneira que o governo, que estiver em funções, tem de ter uma perspetiva de salvação nacional e não uma perspetiva de normalidade, dada a situação, ainda há bocado que referiu e bem, caótica, em que ficam as finanças públicas e o déficit do orçamento e não sei o quê. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. O Partido Socialista, preferencialmente, deve fazer a tal salvação nacional com quem quer, sendo que é isso que eu entendo que deve ser, mas no limite dos limites, com as devidas moderações, digamos assim, eu também colocarei sempre o interesse nacional à frente. Pronto, isso é evidente. Agora, que não leia isto, como dizer ao PS, quando quiseres bem que eu estou aqui disponível. É um ano o Parlamento aprovou, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, o Programa Nacional de Investimentos, que tem as grandes projetos de obras públicas, determinantes para o desenvolvimento nas próximas épocas. A questão é que o mundo mudou muito. O Neustadtino mudou imenso. Pergunto-lhe se o que aconteceu não obriga a que este, Programa Nacional de Investimentos. Obriga. Obriga ao que aconteceu e obriga a uma outra coisa, que são os próprios fundos comunitários, que vão ser mais e com uma configuração ligeiramente diferente. Portanto, nós vamos ter de adaptar o plano de investimentos público àquilo que é a realidade atual, mais aquilo que é o pacote financeiro que há de vir. E, portanto, necessariamente tem de ser ajustado. Já começou sobre isso com o Partido Socialista? Não. Nada, não houve nenhuma conversa? Nada. Deixe-me regressar à atualidade para falar destas coligações negativas. O que aquilo levou a optar por fazer o acordo com o Partido Socialista na questão dos sócios-gerentes? Uma razão muito simples. Podia ter aprovado com os mesmos que tinha aprovado anteriormente? Não. A questão é essa. É sim. O Partido Socialdemocrata fez uma proposta de apoio aos sócios-gerentes, que era colocar os sócios-gerentes no mesmo patamar que todos os demais trabalhadores. Portanto, repara, uma pessoa tem um café e é dona do café e ao mesmo tempo é gerente do café e tem mais três funcionários. Teve de fechar. Bom, teve de fechar. Os funcionários levaram um corte de um terço e depois receberam dois terços. Ele, como sócio, não tem nada a receber. Com o gerente, que é a função dele, e desconta para tal e tem um salário, deveria receber também dois terços. E não estava nessa igualdade de circunstâncias. E a nossa proposta era nesse sentido. Não colheu o apoio do PS, do PC, do Bloco de Esquerda, só colheu o apoio do CDS e tal. Bom, portanto, chumbaria. E então, para não chumbar, aquilo que nós fizemos foi um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, para passar um mal menor, foi misturar os sócios-gerentes com os trabalhadores independentes e tal. E foi essa proposta que passou e que foi para o Presidente da República que devolveu à Assembleia. Em sede agora de orçamento suplementar, o Partido Socialista teve na disposição de apoiar a nossa proposta original, a de colocar os sócios-gerentes... Mas não foi no final? No final os sócios-gerentes não ficam melhor? Ficam melhor. Os sócios-gerentes ficaram melhor. Porque os sócios-gerentes agora, em vez de estarem ligados aos trabalhadores independentes e receberem só um IAS, que são 400 e tal euros, ou dois IAS, ou coisa assim, agora estão numa situação igual aos demais trabalhadores. Ou seja, um sócio-gerente de um café, de uma loja qualquer, de uma pequena empresa, seja do que for, desconta. Tem um salário como gerente. Como sócio não tem. Como gerente tem um salário. Se não tiver salário não recebe nada. Isso aí é evidente. Mas tem um salário. Quando tem um salário, leva um corte de um terço e o Estado apoia nos outros dois terços, nos termos em que é o... Portanto, os sócios-gerentes ficaram melhores. Porque ficaram com a nossa proposta original. E porquê que o Governo faz isto e o PS faz isto? É fácil de compreender. Como já estava perdido da forma como eles estavam a ver, então agora optaram por ir para a nossa proposta original, que é mais justa. Para eles terem um ganho político, o próprio Partido Socialista, poder estar na solução? Talvez. Isso agora tem de perguntar ao Partido Socialista. Da minha parte, da nossa parte, isso tive de acompanhar na retaguarda, como é evidente. Os dois deputados que estão na linha da frente, iam estando em contato comigo, quando eu vi que havia essa possibilidade. Ou seja, de nós podemos ter a nossa proposta original, que verdadeiramente defende os sócios-gerentes, é muito melhor que aquela confusão que estava ali, que tivemos de fazer para haver um encontro de posições. Se não tivesse havido esse encontro de posições, também não tínhamos aberto a porta para aprovar agora o que aprovámos. Está a ver? Portanto, olha, foi a evolução das coisas e acabou por terminarem bem, na minha ótica, porque deixa-me dizer-lhe uma coisa. O que é que é um sócio-gerente? O sócio-gerente é alguém que juntou 20 ou 30 mil euros na vida e os arrisca a abrir um café. Fez um investimento e arranja um emprego para ele e para mais dois empregados. E depois, no fim, os dois empregados que não arriscaram os 20 ou 30 mil euros que conseguiram ao longo da vida, têm um apoio. E o sócio-gerente tem um salário na mesma, só porque arriscou os 30 mil euros, os 40 mil euros, os 20 mil euros, não tem apoio nenhum. Isto não faz sentido. Sim, mas iria ter apoio, de qualquer forma, ou com a coligação dos partidos que não estão no Governo, ou, desta forma, o PSD... Alguma coisa em não ter, faça aquilo que conseguimos. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP também têm um mérito, porque se não tivéssemos feito este acordo, nunca o Governo tinha aberto a porta também para a solução, para a nossa solução inicial. E já agora deixe-me perguntar o que é que o fez recuar na questão das creches e... Porque a questão das creches foi uma... Pronto, há aí uma falha que é assim, a interpretação, a nossa interpretação da proposta, no momento em que votamos, não correspondia verdadeiramente àquilo que era a interpretação real da proposta. E, portanto, quando os deputados votaram, não é? Votaram pensando, interpretando de uma dada maneira, e depois foi chamada a atenção que não era isso, ou seja... Então assume que houve um erro do PSD nessa votação? A redação também não é mais feliz, devo dizer, mas naturalmente... Mas a relação... Feitas as interpretações devidas e o balanço desse processo... É, mas perceba uma coisa. Tem ali, os deputados ali, e depois, na prática, estão à frente de dois deputados, quando muito com o apoio de mais um ou outro, porque não podem estar 40 deputados atrás, é impossível. E, portanto, imagino que as pessoas terem 200 e tal propostas, têm em dever 200 e tal propostas... E, portanto, eu compreendo que às vezes haja uma compreensão diferente. Às vezes há uma compreensão diferente, mas votou-se contra e é contra, votou-se a favor e é a favor. Aqui, a interpretação diferente era decisiva para o sentido de voto. E, portanto, eu acho que é preferível dizer, bom, mudamos e fazemos aquilo que entendemos que é correto, do que deixa-se estar calado, porque senão vão dizer que recuamos. Não é bem um recuo, a nossa ideia é sempre a mesma. Simplesmente não voto é que tem de ser... Se tivesse que votar hoje, novamente, da proposta, votaria novamente contra? Votava como se votou da segunda vez, claro, 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 claro. Na próxima semana, no dia 10 de julho, o Parlamento vai voltar a tentar eleger representantes de vários órgãos externos, incluindo uma terceira tentativa para o Conselho Económico e Social, uma segunda tentativa para o Tribunal Constitucional, acordo firme com o PS, estão os deputados, de ambas as bancadas disponíveis para votar o que for acordado entre os dois partidos? É, deixe-me clarificar aí uma coisa que é muito importante. Não há, nem houve, acordo com o Partido Socialista para órgão nenhum. Não há acordo nenhum. O que é que acontece, como é que isto se faz? O PS tem de indicar para um dado órgão três deputados, e nós temos... três deputados, três elementos, e nós temos de indicar dois elementos. E, portanto, vai uma lista de cinco. Pro método de onde? Três, dois, por exemplo. Bom, então o PS comunica-nos que vai o candidato A, B e C, e nós temos de ir da nossa parte o D e o H, por exemplo. É assim para todos estes coisas. É assim para o Conselho Espanhola de Magistratura, para o Tribunal Constitucional. Ao fazermos isto, eu posso dizer, não é, ao PS, ou ao PS a mim, eu posso dizer, olha que, com esse candidato, do nosso lado, isto é um voto secreto, mas eu admito que há dificuldades. Ou posso dizer, dá-me ideia que não vai haver problemas, mas o voto é secreto, cada um vota como quer. Portanto, aquilo que acontece sempre, que acontece desta vez e que aconteceu há uns meses atrás, foi exatamente isso. Quando foi proposto, por exemplo, Vitalino Canas, para o Tribunal Constitucional, eu tive oportunidade de dizer... Você percebeu que havia um problema, não é? Eu tive oportunidade de dizer, é muito arriscado. Mas não foi assim na lista conjunta do Conselho Superior de Magistratura, não foi assim. Não, não. No Conselho Superior de Magistratura, eu não identifiquei nenhum nome do outro lado que pudesse, eventualmente, criar dificuldades do lado do PSD. Ou seja, em vez daqueles eram outros, as dificuldades poderiam ser as mesmas. Agora, parece-me é que houve dificuldades lá do PSD no Conselho Superior de Magistratura. Mas não sabemos o voto é secreto. Não sabemos, mas depois ouvimos os comentários e como é que é, não é? Havrei aqui um parênteses para lhe perguntar sobre uma das notícias desta semana. PSD e PS estão perto de se entender sobre uma proposta do seu partido, que agora o PS também tem outra, parecida, mas não é igual, que visa terminar com os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Sim. O PSD já está a ser muito criticado, porque há muita gente a dizer que é preciso a escrutina e não retirar escrutina. Sim, sim. O que é que o PSD pretende com esta proposta? Sim. É assim, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora nós, quando estamos na política, temos duas vias muito distintas. A via larga, para onde vai toda a gente, e aquela muito estreita, onde vou sozinho muitas vezes. Que é assim, eu ou olho ao interesse público, ao interesse nacional, ao prestígio do Parlamento, ou olho ao meu interesse. Se eu olhasse ao meu interesse, enquanto líder da oposição, aquilo que eu propunha não era que os debates quinzenais passassem eventualmente a mensais, mas que passassem a semanais. Ou seja, punha lá o Primeiro-Ministro todas as semanas, de maneira a que ele tenha menos tempo para trabalhar, e seja sujeito àquelas perguntas todas, e uma semana fazia eu, e nas outras três semanas punha os deputados lá de trás a gritar com o Primeiro-Ministro. O espetáculo para o Parlamento contava pouco, porque eu resguardava-me, na forma como me entendesse, ele não se pode resguardar, está ali a responder. Portanto, se eu fosse inteligente, e fosse de acordo com aquilo que é corrente maioritária, é isso que eu fazia, para me beneficiar a mim. Mas eu não estou nisso, porque eu não me interessa estar-me a beneficiar a mim, porque hoje estou eu neste lugar, amanhã está outro, e hoje está, neste caso, o Dr. António Costa, a Primeiro-Ministro, amanhã está outro, para estar eu. Ou seja, deixe-me acabar, aquilo que nós devemos fazer na vida pública é fazermos aquilo que entendemos que é melhor para o Parlamento e é melhor para o país, e aquilo que eu entendo que é melhor para o Parlamento e para o país, seja o Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, seja eu ou outra pessoa qualquer, é que aqueles debates tenham uma particular dignidade e possam particularmente informar as pessoas, e não seja um circo que desprestigia a Assembleia da República, como muitas vezes acontece, está a ver? E por isso, a nossa proposta, louca, é de quem não percebe nada disto, mas a minha proposta não tem a preocupação de, digamos, de dificultar a vida ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro hoje é um, amanhã é outro, tem a preocupação de dignificar o Parlamento e dignificar aqueles debates, está a ver? Há pessoas que fazem crítica a esta proposta do PSD e do PS, não no sentido do que pode ganhar a oposição, mas no sentido de que o escrutínio deve acontecer de uma forma muito periódica. Sim, vamos lá deixar de ser hipócritas, e acha que o que está ali, se não houvesse nada, não havia escrutínio nenhum, mas esta coisa, semana sim, semana não, naquela gritaria, acha que aquilo é algum escrutínio, aquilo que a maior parte dos deputados estão a fazer, a maior parte das vezes, nem sempre, mas a maior parte das vezes, é à procura do título para o telejornal ou para o jornal do dia seguinte, não é para esclarecer nada, estão ali, só falta perguntar, olha, quanto custam um quilo de batatas, para ver se há alguma coisa a dizer que não custam um quilo de batatas, e portanto, isto que eu estou a dizer, há de haver muita gente em casa a dizer, olha, este tipo não percebe nada de política, pois então não percebo nada, cheguei agora e não percebo nada, pronto, mas gosto de não perceber nada então, eu sei que aquilo que era mais fácil era manter, e amanhã era eu o Primeiro-Ministro, e era o PS que mantinha porque dava, agora, o que é que nós queremos? Dignificar o Parlamento, dignificar a figura do Primeiro-Ministro, verdadeiramente que aquilo seja um escrutínio. Então, olha, se eu fosse muito esperto, muito esperto, era todas as semanas, era gritaria todas as semanas, todas as quartas-feiras já sabíamos que tínhamos ali um número, acha que isto é bom para o Parlamento? Eu acho que não. Portanto, o Primeiro-Ministro vai menos vezes, ainda assim, deixe-me dizer, que há de ir entre oito a doze vezes por ano, não é? E oito a doze vezes porquê? Porque oito tem de ir mesmo, quatro pode ir, e essas em que pode ir se quiser, eu acho que é uma evolução muito interessante, que é um debate setorial sobre o Estado da Nação. Nós temos o debate do Estado da Nação em julho, global, e agora o que nós criamos com a nossa proposta, se for aprovada, são debates da Nação setoriais. Ou seja, em fevereiro há um debate, ou em janeiro, ou o que seja, em fevereiro há um debate sobre o Estado da Saúde em Portugal. Não é sobre aquilo que aconteceu na saúde a semana passada, para isso há os debates de urgência, de atualidade, não. Marcado à distância, em fevereiro vamos estudar a situação da agricultura em Portugal, a situação da economia em Portugal, a situação da saúde em Portugal, a situação do trabalho em Portugal, marcado com meses de antecedência, que é para não estar na espuma dos dias. antecedido em comissão de audições que ajudam a ilustrar a situação, e depois no dia X, em plenário, está lá a equipa ministerial toda, com o primeiro-ministro eventualmente, se ele entender, deve estar, e responde ao país e ilustra o país sobre o Estado da Saúde. Aquelas coisas de pormenor que ainda hoje há, continua a haver, em sede de outros debates. Portanto, institucionalizamos isto. Eu acho que isto é credibilizador. Eu acho que isto tem pés para andar em termos da credibilização. Alternativa. Mais debates quinzenais, mais gritaria. As pessoas com quem eu falo, e que não são parlamentares, nem têm a ver com a vida partidária, quando olham para os debates quinzenais, na maior parte das vezes, não é agora, é ao longo, na maior parte das vezes, acham aquilo descredibilizador para o Parlamento, a forma como aquilo acontece. E eu também acho. Acho que deve ser com outra dignidade, com outra postura. Vão ser até debates maiores um bocadinho, com duas rondas e tal, mas com outra dignidade. Se aprovarem, se não aprovarem... Está explicada a razão porque... Eu é que passo a dormir, continuo, a dormir completamente sossegado, porque estou por aquilo que entendo que deve ser a defesa das instituições e da própria democracia. Está explicada a proposta do PSD, a intenção. Entretanto, o Governo anunciou a nacionalização de 71% do capital detido por Isabel de Santos na EFASEC. O que deve acontecer a partir deste momento em que está nacionalizada a EFASEC? O Governo português deve procurar negociar com o Governo angolano o passo seguinte, tendo em conta que há aqui um problema também com a proveniência do dinheiro? Aquilo... Tanto quanto a informação que eu neste momento disponho, se for com a informação que eu neste momento disponho, eu estou de acordo. Devo dizer que estou de acordo. Ou seja, a EFASEC está com sérios problemas, não é de agora, já está para trás, que há dois, três meses atrás eu estava informado sobre isso, é diretamente informado, e portanto a EFASEC é uma grande empresa, uma empresa de ponto, uma empresa importante na economia nacional, um exportador importante na economia nacional, por causa da situação acionista, por causa de ser maioritariamente detida pela engenheira Isabel de Santos, estava com sérios problemas, junto da banca, junto dos mercados internacionais, e as vendas a cair, os contratos a serem cumpridos, mas não renovados, problema muito sério, que eu até estou admirado só ser agora, porque eu pensei que isto já ia acontecer há dois ou três meses atrás, para ser sincero. E portanto, estou de acordo, que haja uma nacionalização da parte que pertencia à engenheira Isabel de Santos, mas com o intuito, e plasmado no diploma, que espero que esteja, porque não tive oportunidade ainda de o ver, de que num relativamente curto espaço de tempo, não é em 15 dias, mas num relativamente curto espaço, seja para vender a posição a um privado, não é para a EFASEC pertencer ao Estado, é o Estado que deita a mão a EFASEC, salva a EFASEC, e na primeira oportunidade, não é na segunda, na primeira oportunidade, vende o capital a quem quiser e estiver interessado. Fica agora aqui um problema para resolver. Bom, agora tira as ações e quanto paga por elas, porque essas valem bastante dinheiro, não é bem como a TAP, essas valem bastante dinheiro. Isso vai ser um tribunal a resolver quanto é que vale os 70%, mais ou menos. E não acha que há necessidade de conversar com o governo angolano sobre também esse passo que é preciso dar, de saber depois a quem é que se entrega o valor das ações? Isso aí é preciso, tem de se pagar, a quem tem de receber o dinheiro. Quanto se paga há de um tribunal dizer. Se é a acionista atual, ou por força de processo em Angola, há o governo angolano, enfim, terá de ser feito como for correto e for justo. Agora, esta coisa da intervenção do Estado, eu acho que é preferível do que nos agarrarmos aqui a um tábua ideológico, que o Estado não entra e não entra e não entra, e a empresa vai à falência. Só um fundamentalista que acha uma coisa destas. Outra coisa é nacionalizar e ficar lá. Já agora fica do lado. Não. É para ser rápido. Um salto lógico nesta conversa, que era aquilo que defendia para a TAP, não uma nacionalização, mas uma entrada na TAP para rapidamente... Com uma diferença. Com uma diferença. É com uma diferença. É que a FASEC é uma empresa viável e é fácil fazer o plano de negócios e não precisa, provavelmente, de nenhuma reestruturação. Era um problema no corpo acionista. Enquanto que a TAP é uma coisa muito mais delicada... Já disse que temos que possamos estar perante um novo banco. Exatamente. Exatamente. Ou seja, salva a FASEC, salva os mercados, põe-na como ela é. E, portanto, ela é boa. Pronto. É fácil. O caso da TAP é muito mais complicado, porque é uma empresa falida e porque o mercado em que a TAP atua não é o mercado da FASEC e está em alta depressão. E, portanto, não sabemos quanto de dinheiro vamos lá enterrar dos contribuintes portugueses. Por isso é que eu costumo dizer, e continuo a dizer, é, sem um plano de negócios e sem um plano de reestruturação muito firme, o Estado não deve lá pôr dinheiro. Mas vai pôr. Não deve lá pôr dinheiro. Já sabemos que vai pôr. A sua pergunta imediata é dizer então fecha. Sim. Se não for viável, fecha. Ou quer uma coisa que não é viável, para dizer assim, bom, e agora todos os anos metemos lá 500 milhões de euros. Está pés na cabeça. Portanto, eu quero salvar. Quero que a TAP, que existe mais ou menos desde que eu nasci, e por qual todos temos, apesar de tudo, um certo carinho, que fique. Agora, não pode ficar, como depois um servidor de dinheiros públicos, como tem sido nos últimos anos. Não é desde o início. Mas acha que é possível ter essa garantia se a urgência de lá colocar 1.200 milhões de euros... Há essa urgência. Há essa urgência. Mas, entretanto, houve tempo suficiente para fazer isto. Isto começou em março. Se que eu lhe vou perguntar... E nós já vamos em julho. E então não fizeram nada. O que se passou com a TAP, muito antes disso até, privatização, reversão da privatização, e agora esta espécie de nacionalização, porque no fundo, o Estado está a ficar também... Não é uma nacionalização, fica com parte. Nem faço é que vai ficar com 71 e chama-se nacionalização aqui, vai ficar com 70. Mas não é nacionalização. Está bem. Mas pergunto, merece uma comissão parlamentar de inquérito tudo aquilo que se passou na TAP e aquilo que está nestes últimos anos? Para já, acho que não merece. Não merece por uma razão. Não é que não se mereça saber. Nós não podemos banalizar as comissões de inquérito e, portanto, qualquer problema, fazemos logo uma comissão parlamentar de inquérito. Lá mais para a frente, veremos. Agora merece um acompanhamento. Sabe que nós propusemos no Parlamento que o Estado não metesse dinheiro nenhum na TAP sem antes ir ao Parlamento explicar o plano de reestruturação e a verba que lá quer meter. Não era. A Iniciativa Liberal disse o Parlamento é que manda. Isso não. Isso é ilegal. Isto é uma atribuição do Governo, não é do Parlamento. Mas coisa diferente, podemos dizer não mete lá o dinheiro sem primeiro ver explicar. E depois faz o que entender. ouve os comentários dos deputados e faz o que entender. E através dessa explicação no Parlamento o país é mais elucidado. Pois chumbou. O Bloco de Esquerda e o PCP da transparência e de não sei o quê chumbou. Não querem que o Estado vá explicar ao Parlamento o dinheiro que lá pretende meter antes de o meter. Mas agora há notícias de que o Ministro Pedro Nuno Santos que tem a tutela da TAP e não se entende com o representante do Estado na administração da TAP Lacerda Machado o Estado vai agora ficar com 60% e exige-se que o Primeiro-Ministro vá ao Parlamento proceder a uma clarificação do que pretende fazer e com quem pretende fazer nesta reestruturação da TAP. Por exemplo, muito bem, a pergunta até me ajuda relativamente à questão dos debates quinzenais, mensais, não sei o quê. Repare, nós propomos no Regimento os debates mensais. Uma situação destas que está a dizer toda extraordinária eu respondo sim. Independentemente de tudo isso aí está mais uma está uma área onde pontualmente se deve chamar o Primeiro-Ministro do Parlamento pela dimensão do que estamos a falar. Neste caso específico. Sim, sim, sim. Vai pedir que o Primeiro-Ministro vá lá explicar. Sim, quer dizer, deixe ver como é que isto desenvolve, mas admito que sim. Aí admito que sim. Imagino que estávamos em véspera de um debate com o Primeiro-Ministro. Não, aproveitava. Mas não estamos em véspera. Tem dignidade para isso e importância para isso? Sim, podemos chamar. Está a ver? E aí defendo a dignidade do Parlamento porque vem com uma matéria específica para nós nos evocidarmos. Está a ver? Até ajuda a complementar a explicação que dei à bocado. Portanto, eu na TAP, e resumindo e concluindo, eu na TAP acho que sem um plano de negócios e um plano de reestruturação muito firme e é muito difícil fazer o plano de negócios no quadro em que o mercado está, mas sem um plano muito rigoroso e muito firme, meter o dinheiro e provavelmente é isso que eles vão fazer, provavelmente é isso, pode haver o tal plano, mas se não houver é problema, mas se houver plano logo se vê. Mas sem esse plano é abrir a porta tipo Novo Banco. ao plano que os privados que estavam na TAP tinham para enfrentar os próximos tempos. o plano que eles tinham tinha um plano que acabou por março, não é? Se é este plano que tinham, que eu não sei se era bom ou é mau, mas conheço uma coisa, era um plano feito por uma empresa regional, uma empresa, podia ser a empresa de transportes aéreos de Lisboa, ou a empresa de transportes aéreos com uma gestão pública do Tejo, mas não era uma empresa nacional porque não, não servia ao Porto, não servia a Faro, não servia a Ponta Delgada. Cresce a obrigação da TAP com a gestão pública de responder positivamente às necessidades das outras regiões do país, estava a falar da Madeira do Porto, do Algarve. Totalmente. Quando o Governo reverte a privatização que tinha sido feita, mal, em minha opinião, mal em qualquer circunstância e mal particularmente da forma como fez em que isto não é carne nem é peixe, é 50% para cada lado e uns 50% que os privados mandam e os outros 50% que é o público não manda nada, não manda sequer relativamente ao serviço público que é a empresa que todos estamos a pagar, pelo menos servir o território nacional todo. E alguém de Vila Real nem vez de ir ao Porto tem de vir a Lisboa apanhar o avião ou coisa assim parecida. Portanto, e não é só isso, para lá do desenvolvimento que significa haver voos diretos do Porto à Europa, por exemplo, não é? A Europa, seja onde for. A TAP liga Lisboa à capital do Togo mas não liga Porto a Faro, por exemplo. Por exemplo, não é? Sim, não liga Porto a Faro. Olha que eu já fui uma vez de Porto a Faro pela TAP, tive de aterrar em Lisboa e depois fiquei, não esperaram, atrasaram-se no Porto de Lisboa, não esperaram e depois eu fiquei sete horas no aeroporto de Lisboa para depois ter um voo para a Faro. Portanto, é este o serviço fantástico que esta TAP, que já era com esta gestão, conseguiu em voos de relativo serviço público, digamos assim. Temos aqui menos de 10 minutos para uma parte de política mais partidária, também presumo que não gosta muito, gosta menos dessa do que daquela que estivemos a falar, mas eu tenho que lhe fazer algumas perguntas, uma das quais, o senhor reconhece que uma coisa é não sentir à sua volta a antipatia por outras raças e etnias e que coisa diferente é que existem vários estudos a mostrar que o racismo de facto existe em Portugal. Bom, já disse diversas vezes que eu posso estar enganado, mas eu sou-lhe sincero, eu não noto ao longo dos anos aqui em Portugal, não noto que em Portugal haja uma animosidade para com as pessoas de raça negra, que era isso que estávamos a falar. não é só raça negra, por exemplo, acha que alguém de uma etnia cigana consegue alugar casa onde vem de apetecer? Pronto, mas atenção, que quando eu disse isso estava, o foco era na... Era naquilo que estava a passar nos Estados Unidos, certo, mas racismo é racismo. Certo, mas há uma diferença, e isso é verdade, entre por exemplo a etnia cigana ou uma pessoa de cor negra, não é? Isso, eu sinceramente, eu não tenho nenhuma pessoa das minhas relações, não é? E são, com a idade que eu tenho, muita gente ao longo da vida. Eu nunca lidei com uma pessoa que destratasse alguém ou que entendesse que alguém deve ser destratado pela cor da pele. Eu nunca tive esse convívio. Que é anual e que mostra... Já relativamente à etnia cigana é diferente. Isso aí, efetivamente, é diferente. Mas há estudos, um estudo europeu que mostra que 62% dos portugueses no último estudo manifestam alguma forma de racismo em relação aos preconceitos que estão nesse estudo. Apenas 11% da população não tem nenhuma forma, nenhum preconceito racista e 33% em todas as crenças racistas que são apontadas nesse estudo responde afirmativamente a todos. Mas o que é que é o preconceito? Eu reparo uma coisa. Eu, quando interpreto a palavra racista, interpreto a palavra racismo mesmo. Ou seja, há realmente uma discriminação. As pessoas de cor, de diferente, não têm acesso às mesmas coisas que em Portugal. Têm acesso às mesmas coisas que tem português que têm a nossa cor. Eu, isto, pelos vistos é politicamente incorreto, mas eu não posso ser mais sincero. Eu não posso ser mais sincero. Agora, podem dizer assim, tu estás tão longe... Há estudos que mostram isso, que mostram a evidência. Podem dizer assim, tu estás tão longe, tão longe, tão longe disso, no sentido, para mim é tão absurdo ser racista, tão absurdo, estás tão longe disso que nem te apercebes. Mas olha, à minha volta, mas à minha volta não é a minha casa. Certo, é os amigos... 60 anos de vida devido a mais de 60 anos de vida neste país. Este país tem muitos defeitos, com certeza que tem muitos defeitos e muitas insuficiências. E eu poder achar que os portugueses, não é, olham de canto e marginalizam outras raças, que ressalva realmente na parte da etnia cigana é um bocadinho diferente, não atribua aos portugueses esse erro, não, 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 sinceramente. Quem se vai afirmar-lhe como cada vez... O mais politicamente incorreto que seja, não me conseguem pôr a dizer aquilo que eu não sinto, não é? Aquilo que eu não sinto. Agora, politicamente correto era mentir e dizer sim, é verdade, porque está por essa onda, está por essa onda. É preciso, neste caso, ouvi um colega meu da Comissão Política Nacional dizer, é preciso, neste debate, agora está melhor, mas há coisa de um mês atrás, neste debate, é preciso ter coragem para ser moderado. E é um bocado isso. Quando se exige que se seja intolerante com a intolerância, isso também existe no debate político. Às vezes chama-lhe a preciso ser intolerante com os intolerantes. Deixe-me perguntar, porque quem se vai afirmando cada vez mais na frente mediática é André Ventura e o Chega, que o Rui Rio já admitiu que, em alguma circunstância, pode, não exclui a hipótese de ter com o Chega um entendimento, se o Chega for necessário para fazer uma maioria, por exemplo, o Chega pertence a partir de hoje oficialmente à família de extrema-direita europeia, onde estão Salvini, onde está Le Pen, etc. Isso não faz com que, de uma vez por toda, o PSD, que se afirmou o centro com o Rui Rio, exclua de vez o Chega como parceiro? O excluir de vez para sempre, na vida não há o para sempre. Com o Chega, da forma como o Chega está, sim. na forma como o Chega está e como tem evoluído recentemente, sim. O Chega ainda agora teve uma proposta, não é, que foi chumbada no Parlamento há um dia ou dois, para reduzir o salário dos políticos, eu acho que era em 15%, os políticos ainda têm o salário reduzido em 5% desde 2009, está vendo? Desde 2009. E ele agora é, e mais 15. Ele faz isso porque sabe que isso não pode passar e faz esse número populista. Portanto, com propostas demagógicas que visam enganar as pessoas e ir buscar os sentimentos mais primários das pessoas, como um partido desses, de esquerda, de direita, seja do que for, como é que nós nos podemos entender? Agora, eu tenho esperança que possa ser um partido de direita, porque esse espaço existe para ocupar, mas com um nível de moderação diferente. Existe o CDS e a iniciativa liberal? É, é, só que, naquilo que estamos a ver, é o Chega a crescer muito e os outros a definhar. O problema é esse, não é? Mas isso, a matemática pode condicionar uma opção política a um partido como o Chega? Não, o que eu quero dizer é, se amanhã o Chega tiver 10% ou 12% e o CDS recuar para 2%, não adianta ter a simpatia com o CDS, não tem forro. É só isso que eu estou a dizer, não é? O CDS não há problema, como é lógico para nós. Uma última pergunta, porque estamos mesmo no final do nosso tempo, não estava no alinhamento desta entrevista, mas hoje espreitei o seu Twitter e lá está uma pergunta sobre a forma como foi noticiada, sem particular destaque, a absolvição de Miguel Macedo e de outros arguidos no processo dos vistos gold, diz, Ministério Público e Comunicação Social condenaram-no na Praça Pública, o que acontece com muita frequência, tem lembrado isso muitas vezes, e eu pergunto-lhe mesmo para fechar esta conversa, o poder político que deveria representar o povo continua impotente para mudar este estado de coisas? Sabe porquê que o poder político continua impotente para mudar este estado de coisas? Por coisas como ainda há bocado falamos sobre os debates quinzenais, porque não há coragem, toda a gente tem a mesma opinião, mas depois porque não é politicamente correto e somos depois assaltados e acusados pelo politicamente correto, nunca ninguém tem coragem. Esta é que é a questão. Lembra-se, quando eu fiz a proposta que o Conselho Superior do Ministério Público deveria ter uma maioria de elementos não magistrados para não serem juízes em causa própria, eu quase punha a democracia em risco. Quem é que me atacou? Os do politicamente correto. Porque se explicarmos isto às pessoas, qualquer pessoa lá em casa, é evidente que as pessoas não sabem o que é o Conselho Superior do Ministério Público, mas se explicarmos às pessoas é evidente, toda não, mas a esmagadora maioria vai concordar com a minha proposta que é do mais sensato que há, não é? Quem é que o vai julgar amanhã? A sua família? Não pode ser. Tem que ser alguém isento e de fora. No caso dos Conselhos Superiores, particularmente do Ministério Público, se a composição é esmagadoramente maioritária no caso do Ministério Público com o Procurador da República... No caso do Conselho Superior de Magistratura, não é? Aí pode ter, os não magistrados podem ter mais um do que os outros. Pode ou não, depende das nomeações do Presidente da República, não é? E portanto, aí também devia ser claro que dizem, mas o problema é mais no Ministério Público do que é na magistratura. Isto que estamos aqui a falar, que agora é a pergunta que me coloca, está muito mais no Ministério Público do que na magistratura. No Ministério Público. O juiz, foi um juiz normal, foram juízes normais nas diversas instâncias que julgaram e que é ainda em parte o que nos vai salvando. São esses julgamentos, porque se estivéssemos nas mãos do Ministério Público e da Comunicação Social, o que isto ainda era pior. Portanto, o Miguel Macedo teve estes anos de chacina pública, mas pelo menos no fim teve um tribunal que olhou de uma forma isenta e teve a coragem de absorver quem já estava condenado, digamos assim. Não foi atrás, publicamente atrás, do que quer que seja. E portanto, podia ser diferente, podia ser condenado e eu teria de dizer o mesmo. Eu aí nos tribunais sinto que o condicionamento, apesar de tudo, é muito pouco. Tentam nos condicionar, mas graças a Deus e tenham desportado. No quadro do Ministério Público e depois na ligação à comunicação social, isto é insuportável. Veja bem, por exemplo, neste caso do Miguel Macedo, mas não é caso único. Estamos a falar de um caso agora de há dois ou três dias, o que as pessoas não passaram. Isto é democracia? Por isso, essa é a pergunta que eu fazia. É democracia? Isto é que é a liberdade de imprensa? Há uma autoridade especial deste regime sobre o anterior? Quanto faz coisas destas? Responsabilidade máxima é dos políticos que são eventos para o governo? No fim é. No fim é. Quando mais nada atua. Se os políticos não atuam, é. E bem. E bem. E eu sou um dos principais críticos. Agora, a esperança é a última a morrer. Eu continuo com a esperança. Mas ela não é muito forte. Porque aquilo que eu vejo na política é falta de firmeza e de coragem. É não querer arriscar o dia de amanhã em circunstância nenhuma e, portanto, não ter medidas de coragem. Eu arrisco o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, é o dia do que quer que seja. Porque eu estou aqui é para alterar as coisas dentro daquilo que eu entendo que é justo. Não é para fazer cálculos para ver se chego aqui ou se chego lá. Se tiver que chegar, chego. Se não tiver que chegar, não chego. Agora chego tranquilo com a minha consciência. E aí, na justiça, há muita falta de coragem de ponta a ponta, da esquerda à direita e dentro do meu próprio partido também, diga-se passagem. Portanto, mas é preciso ter coragem, senão as minhas coisas nunca vão mudar. Rui Rio, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Termina aqui mais um urgente que conta. Até à próxima.